e aí e aí e aí e aí e aí e aí o dia boa tarde boa noite agradecer a deus pelo ar que respiramos pela vida por contemplar a natureza criada por deus né xabatel é que deus esteja presente na vida de cada um de vocês sejam todos bem vindos mais um vídeo mais uma pescaria pesca de barranco com vara de bambu munilete né xabatel é pesca caipira será que são os piar brutos para nós hoje xabatel sai gente choveu bastante hoje o tempo está prometendo mais chuva e vamos ver até aonde a chuva deixa nós pescar aí né xabatel vai pegar quantos bruto hoje xabatel 5 olha lambari pulando aqui adoidada a água da enchente aqui vão ter que desviar dela né xabatel xabatel está indo com a vara de lobó e eu que a de traíra de piau quer dizer vamos ver se nós pega uns bruto aí com filé de filé de morenita tu vira aqui no bard aqui ó tem um bruto puxado aqui xabatel capô já ele volta ó o iorô a garota aí ó ai tem um rusco é a caixa xabatel saiu puxa ai subindo ó lá traíra é ó lá ó lá opa ae duca bruta haha a bitela olha só olha a vara Aí, quase quebrou a vara, hein, Xabrata? É, ó. Cuidado o dedo, tá? Bruta, hein? É. Aí. Ó. Top de linha. Amarelo, né, Xabrata? É, três quilos. Três quilos, ó, bruta. Aí, ó. Bonito, hein? Opa, calma. Tirar a bruta aqui, gente, pra soltar. Vamos pegar mais, hein? Já vai, Petel, soltar a bruta aí? Faz a tomada dele. Isso. Ó. Aí. Foi embora. Pegar mais. Petel, o meu primeiro do dia. Ah. Um cará. Um quilo. Aí, segura na linha. Aí, ó. Top, hein? A cor do bruta. Azul. Aí, ó. Tem mais cor. Bonito, hein? Tira o anzol da boca dele, deixa eu ter. Mas já solta ele. Segue, tá? Tá na beiradinha. Aí, ó. Pegar mais. Chepetel bruto. Já educou mais um lapo aqui, ó. Olha o tamanho desse bague, gente. Bague. Aí, ó. Bonito, hein, Chepetel? É. Quanto quilo, Chepetel? Cinco quilos. Cinco quilos. Vê se você tirou o anzol aí. Que daí já... Porque tem serrão. É, ele tem esporão. Aí. Soltar o bruto ali. Vai lá, vai. Vai embora. Pegar mais. Acompanha aí. Chepetel educou mais, não, Bruto? Ó. Lambarito ambiú. Um quilo. Um quilo. Do rabo banco. É isso. Pegar mais. Chapaísca. Isso. Isso que é pra traíra. Ah. O bruto aqui puxando aqui, ó. Vamos ver. Opa. Escapou. Volta. Opa. Opa. Vou envergar, cara. acompanhe olha opa chapou aqui na beira gente vou sujar a água bruto hein chapitão deixa que eu desenroço aqui dá um molete viu só dá um toquinho para baixo manda lá ele de novo opa opa a minha vara que puxou opa calma aí bruto rapaz quase que leva a vara embora é gente os piau hoje não saiu saiu só traíra lambari cará piau estava de férias hoje né chapitão aí fica pra próxima lugar bom de tomar banho aqui quando tiver bastante calor aí vem tomar banho aqui ó é isso aí gente graças a deus foi boa pescaria agradecer a deus por la pesca por tudo é bom por sempre nos proteger que deus esteja presente na vida de cada um de vocês dando a força aí pra nós compartilhando se inscrevendo assistindo o vídeo do começo ao fim sino de notificação ativo like não é chapitão é se inscrevendo é chapitão educou as bruto hoje pegou quantos chapitão três três piau estava de férias vai na próxima pega os bruto é isso aí fique todo com deus curta compartilha e até o próximo vídeo em nome de jesus cristo o 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